Que os maçambos deviam se trapar Vamos não vai ficar Vamos se com o sol chegar Vamos não vai ficar Vamos não vai ficar Vamos não vai ficar Eu vou quando o coração Me dei se amado E aí, agora sim. Boa noite. Eu digo que não me surpreendi, antes que eu disse, você disse, eu não pude acreditar, mas você pode ter certeza. Vamos lá, então, Salvador. E agora é com vocês o começo. Foi. Quando. Isso. Speak. Outro. É. Outro. 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 Não diga o que não me sofrer.